Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição. E acknowledgement. 10. Asc�a de o sarangão do aryado da e-uzir. 13. Ascela a mando. önachar a abrangência do rato. 15. Põe o amparlência do alíso do queimar do arro de proteção do coláno da neio de suss. 16. Ascilla-se monta o arroquilão do loja. 17. Ascilla-se monta o arroquilão do paru. 18. Ascilla-se monta o arroquilão do arroquilão do arroquilão. 18. Dereita a amsoc Fraga. AUTODOC recomenda do arroquilão do arroquilão do arroquilão do atol. 19. Desconegira à amortem-se. 3. Clique novos direitos. Utilize a ajuste das leis de pressão. 4. Coloque o vaso de fixo de fixo de fixo de fixo de fixo. 5. Desseca a ajuste do vaso de fixo de fixo de fixo. Use o vaso de fixo de fixo de fixo de fixo. 6. Desseca a ajuste do vaso de fixo. 26. Faça o Se inscreva no canal e ative o sininho de sininho para receber notificações de notificações de atenta e notificações de atento. 5. Perneça o recurso do tronco。 6. Saiga o quadro espalho de tronco de tronco de tronco. AUTODOC recomenda e, desligue-se ao intervalo 12,2, entre o outro veículo de tronco de tronco. 7. Instale a peste tronco de tronco de tronco de tronco de tronco de tronco. 8. Reste o tronco de tronco de tronco de tronco de tronco. 4. Retire o freio do braço 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 do braço. 5. Retire a peça. Use uma espécie de alçaí. 6. Retire a peça. e encontrará todos os links na descrição. AUTODOC recomenda que você tenha um comentário nº 12. 1. Instala o fornecimento dentro do sujeito. 2. Descobre o sujeito do sujeito do sujeito de noção. 3. Atenção o tornecimento para o sujeito de noção. AUTODOC recomenda por que você tenha que se inscreva no canal e se inscreva no canal e ativar as notificações de ativar as notificações de ativar as notificações de ativar as notificações. E ativar as notificações de ativar as notificações de ativar as notificações. E ativar as notificações de 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 ativar as notific Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.